Olá, tudo bem contigo? Tudo bem com você aí do YouTube? Maria lanchou bolacha, almoçou peixada e vai jantar o quê? É uma questão de raciocínio lógico que vai te deixando mais inteligente à medida que você vai estudando. Pessoal, o que nós podemos concluir aqui? Existe um padrão do que ela lanchou. O que ela lanchou? Lanchou bolacha. Quantas letras tem a palavra bolacha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela vai almoçar peixada. Quantas letras tem a palavra peixada? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dessas palavras aqui, quem é que tem sete letras? Só pode ser o quê? Sopinha. Leite tem cinco letras. Macarrão tem oito. Pizza também tem cinco. Então, a resposta correta é a tal da sopinha. Tá bom? Se você assistiu até aqui o nosso vídeo, deixa aquele like. Se você não deixar o like e ter assistido até aqui, pode até atrapalhar a gente aí na divulgação. O YouTube pode entender que não é tão importante assim o nosso vídeo. Por isso te digo, por isso fugiu, que tudo que pedidos, orando, credes, que o recebereis e tê-lo-eis. Então, a importância de você estar orando a Deus e pedindo com fé. Tá bom? Que Deus te abençoe. E aí Tchau. Tchau.